Nas lágrimas do pai, o reflexo da dor pela perda do filho, vítima de um choque elétrico dentro de casa. A dor é grande, você entrar em casa, saber que seu filho faleceu na porta de casa. O acidente foi no bairro da Joana Bezerra, no Recife. A mãe preparava as crianças para a escola. Poucos instantes depois que o filho saiu para a área de serviço, ela correu atrás. Quando viu, Cauã Alves dos Santos, de 3 anos, já estava encostado na grade, desacordado. Ela tocou no filho e também levou um choque. Quando eu vi, ele já estava assim, agarrado na grade, ainda passou para mim. Você ainda levou um choque? Ainda levi um choque, eu só soube que era um choque porque passou para mim, aí eu saí desesperada. Este vizinho ajudou a mãe, mas o pequeno Cauã já deu entrada na policlínica de afogados sem vida. Eu já estava sem batimento cardíaco, ao tocar no expulso dele, já não estava sentindo mais pulso. Mas a mãe dele estava desesperada do meu lado. Aí eu, para não dizer nada a ela, tive que levar ligeiro e o meu pensamento só foi levar para a policlínica de afogado. Os pais voltaram a casa onde moravam, com os quatro filhos, no bairro da Joana Bezerra. Evandro acredita que a extensão usada para ligar a máquina de lavar tenha liberado corrente elétrica para a grade. Por ela ou eu, por inocência, ficou baixo o fio, o fato ocorreu, na hora de dar mais uma volta, pela inocência, sem querer, terminou a ação na grade. Alguns moradores da comunidade chegaram a acusar o próprio pai de ter feito a instalação elétrica propositalmente, com o objetivo de dar choques para evitar que as pessoas chegassem e tentassem entrar pelo portão. A versão é totalmente desmentida pela família. O acidente sequer ocorreu nesse portão aqui. Diante das acusações e principalmente da dor pela perda, a família pretende se mudar. Pai e mãe dizem que não vão aguentar viver no local onde o filho morreu. O pai procurou a polícia para esclarecer tudo o que aconteceu. Agora é tentar superar a dor e seguir cuidando dos outros três filhos do casal. Foi uma fatalidade, estou sentindo muito, a dor é muito grande, mas seguir a vida, né? Pedir muito conforto a Deus, que Ele me dê forças para poder eu seguir minha vida. Eu sei que vai ser muito difícil, mas se apegar com Ele, né? Pedir muito conforto a Deus, que Ele me dê forças para poder eu seguir minha vida. Pedir muito conforto a Deus, que Ele me dê forças para poder eu seguir minha vida. Obrigado.